TV Simpro, para que serve a avaliação em tempos de pandemia? Embora o Distrito Federal esteja na média do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, de 2019, para o Simpro, este indicador não demonstra que avançamos no processo educacional e que este ranqueamento não ajuda a solucionar os problemas fundamentais da educação, exemplo do financiamento. Para a diretora do Simpro, Berenice Dark, temos problemas na educação básica e no ensino médio, pontos que precisam ser analisados e debatidos para que cheguemos a melhorias necessárias. O ministro da Educação divulgou o resultado do IDEB na última semana, onde mostra que a capital federal ficou abaixo das metas do índice em todas as etapas da educação básica e não alcançou nenhuma das metas previstas para o ano. É diante desta preocupação que o Simpro traz para o debate do TV Simpro desta terça-feira, 22 de setembro, às 7 horas da noite, o tema Para que serve a avaliação em tempos de pandemia? O tema já estava proposto pela diretoria do sindicato, mas foi antecipado pela importância que o assunto tem tido e na relação que se consolidou com a avaliação e divulgação do índice. Logo após a divulgação dos resultados, houve uma série de polêmicas relacionadas ao IDEB, mesmo com a capital federal mantendo a posição do ano anterior. É importante salientar que o Brasil, de uma forma geral, ficou abaixo do índice de desenvolvimento da educação básica e apenas cinco estados ultrapassaram a média. Para falar um pouco mais sobre esse tema, foram convidados o professor e pedagogo Elizevelton Silva, o ERI, especialista, mestre e doutor em educação pela UNB, autor de livros e artigos sobre gestão e avaliação e pesquisador vinculado à UNB e CNPq, e os diretores do CIMPRO, Júlio Barros e Valesca Leão. Para a diretora do CIMPRO, Berenice Dark, a ideia é fazer um debate sobre a avaliação, para que serve essa avaliação em tempos de pandemia e que boa parte dos estudantes estão fora do processo, além de falar sobre como e por que avaliar. É importante lutar para que a educação seja vista como um processo central e que a avaliação seja um processo contínuo e não de ranqueamento, salienta Berenice. O TV CIMPRO é um programa transmitido ao vivo pela TV comunitária, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, pela página eletrônica do CIMPRO DF no Facebook, pelo canal 12 da NET e pelo site e fanpage da TV comunitária. Assista pelo Facebook do CIMPRO DF, facebook.com barra CIMPRO DF. As reprises são exibidas no decorrer da semana. Confira aqui a programação.